DECODIFICANDO O DNA COM MAIANA ZATES Professora, vamos ao tema da sua coluna de hoje. Em uma nova pesquisa, cientistas da Universidade de Boston criaram no laboratório um coronavírus híbrido, combinando a variante Ômicron com a variante original. O resultado da pesquisa, que está disponível no BioArchive, ainda não foi revisada por seus pares, mas já tem sido objeto de muitos questionamentos e levanta uma questão importante. Qual é o risco de manipular e, principalmente, de modificar o vírus SARS-CoV-2 no laboratório? Será que uma pesquisa como essa foi aprovada previamente pelos comitês de ética? Questionam os cientistas não envolvidos no projeto. Qual foi o objetivo da pesquisa e o que os cientistas estão tentando entender? A ideia era tentar entender por que a Ômicron causa uma doença leve, ao contrário da variante original que causou tantas mortes. Isso me chamou a atenção, porque um dos objetivos das nossas pesquisas é justamente esse. Mas vamos pesquisar com uma abordagem totalmente diferente da publicada pelo grupo da Boston University, e que, portanto, não acredito que seja motivo de preocupação. Para isso, nós estamos produzindo no laboratório linhagens celulares de idosos que tiveram formas leves ou ficaram assintomáticas, e linhagens de pessoas que tiveram formas graves ou até leitais da COVID-19. E vamos infectar em laboratório de máxima segurança essas linhagens com as duas variantes da SARS-CoV-2, a Delta, responsável pelas formas graves, e a Ômicron pelas formas leves, e comparar o comportamento das duas variantes. Além disso, nós vamos comparar uma pessoa que não foi infectada pela variante original antes das vacinas, mas que foi infectada pela Ômicron após ser vacinada. E o que os cientistas em Boston estão fazendo? E por que a preocupação? Diferentemente da nossa estratégia, eles queriam descobrir se a proteína Spike da Ômicron, que é a parte do vírus responsável por infectar as células, poderia explicar por que a Ômicron causa uma forma mais branda de COVID. E para isso, eles criaram uma nova variante da SARS-CoV-2, colocando a proteína Spike da Ômicron em uma variante virulenta que circulava no início da pandemia. E o que foi que eles observaram? Essa nova variante, quando é injetada em camundongos, tiveram uma forma grave da doença. Oito dentre dez animais expostos a essa variante morreram, ou tiveram que ser sacrificados porque tinham perdido muito peso, ou tiveram outras consequências graves da doença. E esse resultado foi quase tão grave quanto o observado com a variante original, onde seis animais que foram injetados e todos morreram. Qual foi a conclusão do estudo? Do ponto de vista científico, a conclusão é que não é a proteína Spike que causa uma forma mais leve da COVID. Felizmente, a variante Ômicron causa uma forma leve da doença, porque ela é altamente transmissível e consegue escapar da ação de muitos anticorpos e vacinas. Agora, imagine se essa nova variante híbrida conseguisse escapar do laboratório. Teríamos um vírus com alta capacidade de infectar, que é típico da Ômicron, e altamente letal, e para a qual as vacinas atuais não são efetivas. E aí é que mora o perigo. Existe muita especulação quanto à possibilidade do vírus SARS-CoV-2 ter sido criado em laboratório e escapado, ou se ele foi o resultado da transmissão por animais silvestres que são consumidos na China. Trabalhos mais recentes sugerem que a segunda hipótese é a mais provável. Entretanto, não podemos desprezar esse primeiro risco. Me lembrei, inclusive, de uma situação análoga que vivenciamos no Brasil alguns anos atrás. O professor Warwicker, um estudioso de abelhas, trouxe para seu laboratório abelhas africanas, que eram muito agressivas. E a ideia era estudar seu comportamento. Entretanto, houve um acidente, elas escaparam e causaram muitas mortes, principalmente de animais, mas também de humanos. Felizmente, elas acabaram se reproduzindo com as abelhas locais e os descendentes híbridos perderam a agressividade e tornaram-se os melhores produtores de mel. O Brasil passou do 43º lugar como produtor mundial para o 7º maior produtor mundial de mel. Foi um caso de serendípide, como dizia o professor Keig, ou feliz acaso. Mas, no caso da SARS-CoV-2, não podemos brincar com fogo. Todo cuidado é pouco. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA Com Maiana Zatz